Galera, duas notícias bem inesperadas a gente ficou sabendo hoje através de comunicados da Ubisoft e eu acho que vale muito a pena estar comentando com vocês. Uma delas, meu, super legal, mas a outra, velho, é sensacional se a gente parar pra analisar, mano. Fica comigo até o final do vídeo pra você entender certinho do que se trata. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Espero que sim. Graças a Deus comigo tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com mais informações da Ubisoft pra vocês. Galera, é o seguinte, hoje, né, dia 5 de janeiro de 2022, a Ubisoft anunciou duas estratégias. estratégias, vai, vamos assim dizer, que realmente eu achei bem interessante, que vai beneficiar muitos jogadores do lado verde da força, mano. Primeiro, eles anunciaram que Raybon 6, o Extraction, né, o novo Raybon 6 que tá pra chegar agora ainda esse mês, ele vai tá saindo no Game Pass, tá, no Game Pass pra PC, pra console e tal, no Day One, ou seja, no lançamento, caras. Tá aqui a notícia, ó. Eu quero ler com vocês, eu abri ela aqui, eu não li ainda, a gente vai tá lendo junto. Deixa eu colocar o microfone aqui, olha só. A Ubisoft anunciou que o seu serviço de assinatura, Ubisoft, ó, isso aqui já é outra coisa, tá, a gente já vai comentar já já, mas vamos ler tudo, tá. A Ubisoft anunciou que o seu serviço de assinatura, Ubisoft Plus, chegará ao Xbox no futuro. Lançado originalmente pra PC, o serviço permite acesso a mais de 100 títulos da Ubisoft a um único custo mensal, com jogos e DLCs disponível no Day One e recompensas mensais, incluindo cosméticos, booster, itens do jogo e muito mais. Mas isso não é tudo. A Ubisoft também anunciou que Raybon 6, Extraction, será uma adição no Day One para os membros do Xbox, do Game Pass, e PC Game Pass, permitindo-lhes jogar em consoles Xbox e PC desde o lançamento do jogo, no dia 20 de janeiro. Raybon 6 Siege já está disponível como parte do Game Pass, estará disponível pra todos do Xbox Game Pass Ultimente, também e PC no mesmo dia, dando aos jogadores de PC a chance de se juntarem a ainda mais ação do Raybon 6 Siege com seus amigos. Aí aqui fala um pouco, né, sobre o jogo mesmo em si, né, o Raybon 6 Extraction. Deixa eu ver, ó, disponibilizar... Depois eu vou deixar o link certinho no vídeo, tá, galera? Mas basicamente, o que eles estão dizendo aqui? Que no dia 20, o jogo vai estar disponível pra todo mundo que tem o Game Pass Ultimate, né, nos consoles e no Xbox, e o Game Pass do PC também. Bem, com isso, cara, isso aqui tá abrindo uma margem pra outros jogos da Ubisoft futuramente chegarem ao Game Pass. É, a Ubisoft é uma das empresas que, cara, a gente não vê jogo deles no Game Pass. Cara, não tem... Assassins, eu acho que não tem nenhum Assassins. Cara, não tem, tá ligado? E agora eles abrindo isso, né, porque a gente sabe que a Ubisoft, eles têm uma parceria enorme com a Microsoft. E com isso, né, com o Raybon 6 Extraction chegando agora, eu acredito que futuramente a gente tenha mais títulos. Mas a notícia que é fodidástica, né, não é essa ainda. Mas um pouco... Ainda pra... Só pra completar isso aqui, pessoal, se a gente olhar lá no Twitter, pra não haver confusão, né, inicialmente a gente tava achando que o Ubisoft Plus iria se juntar ao Game Pass, iria estar junto do Game Pass na única assinatura que a gente paga. Mas não é isso, tá? Ainda o Lucas Heitor aqui, ó, perguntou, ó, Ubisoft Plus Game Pass? Aí a própria Ubisoft respondeu, ei, ó, o Ubisoft Plus será uma assinatura separada do Game Pass, né, separada do Game Pass, mas fique atento pra mais notícias, tal, pipipi, popopó. Galera, a Ubisoft Plus, a notícia estratosférica, na minha opinião, é isso. A Ubisoft Plus, ela vai tá chegando no... Porque inicialmente, né, é só pra PC. Quem tá ligado, quem já paga, sabe que Ubisoft Plus é só pra PC. Agora, ele vai tá chegando para as plataformas, né, para o Xbox, né, para o console da Microsoft. Então, todo mundo que hoje tem um Xbox, fazendo uma assinatura separada, eles vão ter acesso ao catálogo de mais de 100 jogos da Ubisoft e tudo no Day One. Eu sei, pagar uma coisa a mais é sempre complicado. Mas se a gente pôr na conta, vamos ser honestos aqui. Mano, a Ubisoft hoje, ela tá cobrando 200 reais pra você jogar uma DLC em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, né? Cara, 200 reais, uma DLC. Fora as versões Ultimate dos últimos jogos da Ubisoft, que ultrapassam, né, que ultrapassam 400 reais. Desde Breakpoint, lá em 2019, se eu não me engano, né, Breakpoint saiu lá, a gente tem visto que a Ubisoft descambou com os preços, né? E as versões Ultimate tem tudo batendo ali 500 conto. Câmera foca ali, isso. Quase batendo ali 500 conto. Então, minha opinião. Eu não sei ainda qual vai ser o preço dessa assinatura, Mas o fato de você deixar de pagar 500 reais em uma versão Ultimate e ter acesso a essa mesma versão no Day One, todos os jogos da Ubisoft pagando uma única assinatura, é de se pensar. Imagina aí, você vai comprar Immortals Fenyx Rising na versão Ultimate, quando lançou. Aí você pega também, os três que lançaram junto, vai. Valhalla, Watch Dogs Legion e o... Acabei de falar, pô. Immortals Fenyx Rising. Caraca, minha cabeça, velho. Pegue esses três jogos, né, no preço que a versão Ultimate foi, né, disponibilizada lá no pagamento. Mano, você vai pagar mais de mil conto nos três jogos, bem mais de mil conto nos três jogos na versão Ultimate, quando foi lançado lá. Agora imagina, e isso não vai mudar. A gente sabe que as versões Ultimate da Ubisoft são tudo lá, e não é só Ubisoft não. Se a gente entrar lá, por exemplo, vai lá ver a versão Full, né, de Forspoken, por exemplo. Tá quase 500 paus também. Então tudo tá indo pra esses preços absurdos, né. E agora você tendo uma oportunidade de pagar uma mensalidade e jogar todos esses games da Ubisoft na versão mais Full possível. É o que eu falei no Twitter, cara. Definitivamente, o Xbox, ele tá se tornando a plataforma definitiva para o jogador, né, dos games da Ubisoft. Infelizmente, infelizmente, nós do Playstation estamos tudo full, né, não tem, não há planos pra Ubisoft fazer isso com a Sony. Até porque a Ubisoft sempre foi colada ali com a Microsoft, né. Se isso acontecer pra gente do Playstation vai demorar, ó, muito tempo. Eu, que vivo jogando os games da Ubisoft, Assassin's Creed é o nosso carro-chefe. Cara, seria uma pedida estratosférica ter um Xbox pra poder jogar todos esses títulos da Ubisoft Plus. Quem assina a Ubisoft Plus, comenta aqui, mano. Eu não sei, eu não faço ideia. Comentem aqui quanto que é a assinatura hoje, né, pra você assinar. Quanto é? Ó, nem precisa falar. Eu já entrei aqui no site, cortei aqui o vídeo rapidinho, desculpa. E, galera, desculpa ficar pegarrando isso aqui toda hora, mano, eu tô zoado. Mas olha aqui. Ubisoft Plus, jogue novos lançamentos por 50 reais no mês, cara. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Serviço por assinatura, cancele quando quiser, a partir de 50... 50 reais no mês. Galera. Olha aí. Mano, não tem nem o que falar, velho. Não tem nem o que falar, velho. Vale muito a pena. Se você tem um Xbox, quando isso aqui ficar disponível? Se você, claro, é fã e joga muitos games da Ubisoft, vale a pena, cara. Você vai deixar de pagar todo o lançamento da Ubi. Você tem noção? Tudo quanto é lançamento, mano, você vai deixar de pagar. E outra, você não precisa assinar agora. Vai, vai sair um novo Assassin's Creed. Ou a galera, por exemplo, que quer jogar o Ragnarok. Quero jogar o Ragnarok, Calil. Se até o lançamento do Ragnarok isso aqui já estiver disponível pro Xbox e você tem o jogo e tal, você quer jogar DLC, mano, faz assinatura, cara. Por 50 reais você vai jogar, você vai economizar os 200 conto, né? Vai jogar, 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 terminou? Cancela. Tá escrito aqui, ó. Cancele quando quiser. Ou seja, nos lançamentos mais picudos que você quer jogar no Day One, pagando uma mixaria, se for pra colocar na balança, né? Lembrando que, ó, são mais de 100 jogos pra PC. É, são, peraí. É, no lançamento e tal e edições premium. Deixa eu ver, pra gente não falar a coisa errada, ó. Aqui tem um asterisco, vamos dar uma olhada. Onde houver indicação de edições especiais ou premium do jogo, por exemplo, Ultimate, Gold, Deluxe, né? Vocês vão ter acesso. As edições inclusas no Ubisoft Plus podem não abranger todo o conteúdo premium. Oferta sujeita a mudanças. Aqui eles estão dizendo que existem, né? Existem edições premium, né? Que são aí as DLCs, como é que fala, mano? As Ultimate da vida que pode ter uma diferença de conteúdo. Mas diferença de conteúdo que eu acredito, não sei. A gente vai ter mais detalhes quando isso estiver pronto. Ou se alguém que já é assinante puder falar, comenta aí. Mas eu acho que é tipo assim, hoje as edições premium, né? As edições aí, Ultimate, elas vêm o quê? Roupinha extra, saca? Eu acredito que talvez essas mudanças sejam o quê? Você vai ter acesso a todas as DLCs, todas as missões extras, tudo que tiver extra, mas não vai ter acesso a roupinhas novas. Não sei. Mas tá dizendo que as edições Ultimate Gold e Deluxe estão sujeitas à mudança. Ainda assim, um jogo no lançamento, um jogo base da Ubisoft no lançamento, beira aí 280 reais. Você pagar 49 reais, 50 conto, pra poder jogar ele à vontade um mês inteiro e depois cancelar, pra mim, pra mim, Calil, ainda é válido, né? Bom, vamos esperar pra ter mais notícias, né? Conforme eles forem falando mais a respeito dessas informações do jogo, do Rabon Seek e tal, a gente vai comentando aqui com vocês também. Mas eu já fiquei atiçadinho a botar mais fé no Xbox, cara. Tipo assim, eu digo... Não que eu não goste, viu, galera? Eu adoro. Eu só não tenho um Xbox ainda porque eu não tenho dinheiro, tá ligado? O Xbox Series S tá muito... S não. O Series X tá muito caro. Tá caro. Caríssimo. Caríssimo. Então, assim, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou comprar, sim. E por enquanto eu vou rodando o que dá no PC, tá ligado? Mas o que eu digo pra vocês é que eu tô botando mais fé nessa junção da Ubisoft com a Microsoft. Porque realmente, cara, se a gente parar pra pensar, vai ser o melhor lugar daqui pra frente pra jogar os lançamentos da Ubisoft custo-benefício. Você vai jogar uma versão com DLC e tudo mais por R$ 49,99. Se for o mesmo preço hoje cobrado por PC. Vamos esperar sair os preços aí pra gente poder pôr na balança e avaliar e tal. Mas com certeza não vai ser os R$ 200 que eles estão cobrando pela DLC Ragnarok. Então eu acho que tá valendo a pena, sim. Mas essa é a minha opinião. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Comentem aqui. Pode ser uma saída, sim, pra galera do lado verde da força. E a galera do lado azul vai ter que esperar, mano. Só vai jogar mesmo os jogos da Ubisoft na versão full, full, full. quando eles fizerem uma boa promoção. Ou se um dia a Ubisoft resolver colocar isso aqui no conjunto da Sony também. O que seria muito bem-vindo, né? Qualquer novidade, o Liu vai estar dizendo pra vocês. Pessoal, não se esqueça de seguir nas redes sociais. É muito importante ter vocês lá, tá? Então sigam mesmo. Os links estão todos na descrição. Vai ser um prazer ter vocês junto de mim, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.